Então vai vestir aí pra mostrar pra você que aqui veste a família inteira, só que hoje eu vou dar uma dica aí pros meninos, tá? Olha que gatão que ele tá com essa jaquetadinha sem camisa polo, tem calça no preço incrível. Agora Danilo, não sei se dá pra você mostrar por aqui, vem por aqui ó. Tem essa daqui ó, camisa xadrez, manga curta por R$ 49,99. Essa daqui ó, manga longa, linda gente, R$ 49,99. Fica super estilosa e é uma camisa pra você usar sempre. Essa daqui é R$ 19,99, deixa eu ver. Isso mesmo, olha que linda gente. R$ 19,99. Meninos, quem vai fazer aniversário agora, namoradas, esposas de plantão? Olha essa polo que linda ó, e o toque é super gostoso, o de algodão por R$ 19,99 e é heringue. Apesar de que aqui ó, multimarcas e você encontra preços incríveis. R$ 19,99, essa camiseta tinha básica também, com detalhe, tem várias cores, tá? E aqui ainda tem condição especial de pagamento. Este daqui com capuz e tudo, R$ 59,99, custava R$ 89,99, barato demais, não é? R$ 19,99 e o moletom, tem vários tons também, várias cores, aproveita e vinha pra cá. Endereço e telefone tá na sua tela, pras meninas sem roupas a vestir. Claro gente, aqui é um outlet permanente, aproveite, venha pra cá. Você vai se vestir muito bem, com preço bem pequenininho a vestir.